Olá, sou a doutora Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre a insuficiência venosa profunda. Nós temos dois principais sistemas venosos em membros inferiores, então nós temos o sistema venoso superficial e temos o sistema venoso profundo. Quando nós estamos falando de varizes, varizes visíveis, veias tortuosas, visíveis a olho nu, elas são decorrentes de uma falha do sistema venoso superficial. O sistema venoso superficial é responsável por 10% do retorno venoso no nosso corpo e o sistema venoso profundo, que está escondido lá dentro da perna e que não é visível, ele é responsável por 90% do retorno venoso. Tanto o sistema venoso superficial quanto o sistema venoso profundo possuem válvulas que direcionam esse fluxo do sangue para cima. Quando há uma doença do sistema venoso superficial, das varizes que são visíveis, elas podem ser retiradas e tratadas, é mais simples, porque o sistema venoso superficial é responsável só por 10% do retorno venoso. Então, se a gente tira essas veias que estão direcionando o fluxo para o lado errado, o sangue passa a ser levado para o coração pelo sistema venoso profundo, que tem a capacidade natural de 90% do retorno venoso. Agora, o problema ocorre quando há um dano no sistema venoso profundo. Já ouvi as pessoas chamarem de varizes internas. Esse termo não existe, né? Varizes internas, varizes tem que ser veias visíveis, tortuosas, então não tem como haver varizes internas. Mas o princípio é esse, então as válvulas venosas do sistema venoso profundo não estão funcionando, então o sistema venoso profundo não está direcionando o fluxo do sangue de volta para o coração. Quando isso ocorre, a gente não pode tirar as veias do sistema venoso profundo porque elas são muito importantes e a gente começa a ficar mais restrito com os tratamentos que a gente pode oferecer. Então, passa a ser muito mais importante o fortalecimento da bomba da panturrilha, que ela é a principal fonte do retorno venoso. Então, a musculatura contrai, bombeia o sangue de volta para cima. Então, o fortalecimento da panturrilha, fortalecimento muscular da coxa, caminhada, exercício físico, evitar a anquilose, que eu já falei em outro vídeo. Tudo isso vai melhorar o retorno venoso. Agora, o que a gente pode oferecer externamente para melhorar? Bom, se houver sintomas como dor, cansaço, peso, a gente pode usar a medicação para aliviar esses sintomas e o uso da meia elástica. A meia elástica é essencial no tratamento da insuficiência do sistema venoso profundo. Muitas vezes, há uma associação da doença superficial com a doença no sistema venoso profundo. A gente pode tratar cirurgicamente o sistema venoso superficial, as varizes, mas a gente vai continuar tendo que tratar o sistema venoso profundo com as medidas clínicas. Então, a insuficiência venosa profunda, apesar de ser a falha das válvulas venosas, o tratamento não é igual ao tratamento das varizes superficiais. É preciso fazer um acompanhamento a longo prazo com observação pelo seu cirurgião vascular. Gostou do nosso vídeo? Assine nosso canal, compartilhe, clique aqui embaixo no sininho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho